E hoje é dia de Chile vs. Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Confira agora a escalação da seleção brasileira. O Everton, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alexandro. No meio campo, Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Na frente, Neymar, Gabigol e Matheus Cunha. Gol de Cabeça é um canal de números, de estatísticas e de informações. Feito para quem pensa futebol com inteligência. E aí A CIDADE NO BRASIL